As críticas em relação ao seu trabalho realmente vão cessar? Não, não vai cessar nunca. E não cessa principalmente quando ela é pessoal. Mas a gente tem que conviver com isso. Ninguém é obrigado a gostar de mim ou gostar do meu trabalho. Eu gosto do meu trabalho, porque eu gosto de onde eu estou. É porque eu sou feliz onde eu estou. Muito feliz. O ambiente... O Amigo é muito grande. E esse tamanho me causa uma certa ebulição. Mesmo nos bons momentos. Porque estava em primeiro da Libertadores. E tomando palmas dela. É assim, não vai mudar nada. Nada, nada, nada. Mas eu também não mudo. Porque tem um grupo de jogadores fantásticos. Isso me dá pra ver. E isso me faz feliz. Por isso tem aquele negócio que você sabe, que eu não gosto de estar pegando equipe no meio, aquela coisa toda. O meu camarada, como é que você está? Obrigado. O policial, quando cheguei aqui, a gente fez o brinco pra caramba. Obrigado. Esse irmão, esse irmão, esse aí entende muito bem do que eu estou falando. Ele entende muito bem. Eu convivei com o clube, só que eles me fazem feliz. Porque o dia que eu estiver feliz, eu não me fico em lugar nenhum. Porque todos os meus contratos, eles nunca existem muitos. O clube está sempre com muita cavalinha, ele e eu também. Pra gente chegar e romper o trato. Mas não é o caso. Tendo muito apoio e a diversão. Um apoio irrestrito dos jogadores. Entrei no campo pra fazer um negócio que há muitos anos eu não faço. Depois do jogo, pra dar um abraço no Arão. Eu insisto tanto com essa jogada da entrada dele. Não nas bolas paradas, mas na bola e no movimento. Hoje só o gol. Fiquei muito feliz, porque uma das maiores críticas que eu tenho é porque eu coloco o Arão. E eu não vou tirar o Arão do time. Eu tinha que tirar o seu título. E eu substituo. Mas tirar do time, eu tiro. Porque ele é o que dá para mim aqui. Tudo bem, Abel? Boa noite. Eu queria te ouvir, por favor, sobre as suas escolhas no time titular. O Arrascaeta fez alguns jogos no ano passado, jogando mais pelo lado do campo. Você tem apostado nele um pouco mais centralizado. E aparentemente, as melhores jogadas foram criadas com o Diego em campo. Eu queria te ouvir. O que você entende que o Arrascaeta dá, que o Diego hoje não oferece? É aquele negócio. Você sabe que eu já usei o Gabriel pelo lado direito. Eu gostei. Eu usei o Bruno como atacante. Eu gostei. E o Arrascaeta pelo lado esquerdo. Aí estava o Everton por dentro. Se você quer botar o máximo de qualidade possível dentro da equipe, você só pode botar o do lado esquerdo. Alguém tem que vir para dentro. E eu concordo em número e grau contigo. O Diego não é esse jogo, não. Foi contra o Peharol. Ele entrou como falso atacante, falso 9. Porque tinha um jogador a menos. Com o Peharol foi muito bem. Outro jogo tem jogado muito bem. Jogou muito bem contra o Chico Pecoense. E estava pedindo passagem. Eu, camarada, estou dando a chance. Eu procuro, dentro da minha cabeça, agir com justiça. Nunca com sacanagem. Haja vítima. O Diego Alves saiu num jogo que ele não foi bem, mas saiu com contusão. O César entrou muitíssimo bem na equipe. O Diego ficou bem e ele voltou. Então, acho que ele ainda está tendo a chance. Vai ter um momento que ele tem que subir, tem que crescer. Porque ele é um jogador de uma capacidade fantástica. Tu lembra no primeiro lance do jogo contra o Peharol, a bola que ele pifou. Vocês tiveram uma superioridade hoje de posse de bola, de chances criadas, de alternativas. Como fazer isso se reverter em chances mais efetivas sem necessariamente precisar substituir? Eu percebi que você insistiu ainda com os jogadores na volta ali. E a conversa do Vestiar acho que foi fundamental para isso. Mas como encaixa melhor essa efetividade? Mas eles sentiram. Porque como a gente usa da verdade, foi o termo que eu usei. Cheguei aqui dia 4 de janeiro, não vi qual é desse time. Esse time que jogou aqui no primeiro tempo, eu não conheço. Nós só corremos atrás do Corinthians, mesmo tendo posse de bola maior. E eles mesmos se tocaram. O Arão fez um comentário com muita felicidade no intervalo. Ele falou, professor, mas o jogo está bom, eles não chegaram. Eu falei, está bem que eles não chegaram, mas nós também não chegamos. Chegamos lá duas vezes. Mas nós só corremos atrás do Corinthians. Espera aí, cara, isso aqui é Flamengo. Nós temos que jogar, jogar mais. Aí, você sabe, você viu que o Évator Ribeiro subiu de produção. O Bruno subiu de produção, o Arrascaeta subiu de produção. Começamos a jogar mais com os laterais. E a equipe, como um todo, cresceu. Foi isso. Não teve estratégia, não teve tática, não teve nada. Estou sendo muito simples e humilde contigo. Houve um papo sério. Eu quero ver meu time jogar. Porque eu não vi. No segundo tempo, nós conhecemos um pouco do Flamengo. Gabriel, boa noite. Está aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do que você enxerga para o teu time. O Gabigol, ele deu uma queda de rendimento. Você descobriu, né, que você falou, algumas qualidades no Lincoln que você gostou bastante. Vem dando oportunidade para ele. O Ribe, que se lesionou, está um pouco de lado nesse momento. Tem uma sondagem do Santos. Eu queria saber o que você pensa a respeito do futuro do Ribe para a tua equipe. E em relação a esse momento do Gabigol também. Gabriel, pegando para o time, pegando para a equipe. Nós imaginávamos que o Danica do Corinthians ia sair. O Gabriel tem uma velocidade muito boa. Tentamos aproveitar isso. Depois eu tirei porque estava tendo um pouco de dificuldade do lado esquerdo com o Fagner e o Pedrinho. Aí coloquei o Vitinho para tentar diminuir mais no Fagner. E o Bruno para você usar e ganhar a primeira bola que eles estavam pressionando, chutando a bola lá para cima. É assim. Vai cair, vai subir. O Ribe terminou o ano muito bem. Começou o ano maravilhosamente bem. Teve um probleminha pessoal. Uma coisa pequena, mas que ele não conseguiu resolver da melhor maneira possível na Colômbia. E depois veio a contusão. E agora depois veio esse interesse do Santos. É um jogador que nós gostamos. Eu particularmente gosto muito. Mas eu não corto perna do jogador. Se ele achar que tem interesse de ir para o Santos e o clube concordar, nós não vamos prejudicá-lo. Mas eu gostaria de contar com ele. Apesar que nesse momento o Lico passou à frente. Essa é a lei do futebol. Olha, sabe o que você faz? Obrigado.